Essa tela foi vendida e elas são como filhos, porque a maioria delas foram feitas por causa de sonhos. Então, eu estou me despedindo dela, para ela ter uma casa, uma pessoa que viu nela aquilo que eu quis mostrar. Bem, eu tive um sonho, que estava por uma cidade, eu tentei de colocar, eu trato da minha forma de colocar na tela a mensagem que é passada através dos meus sonhos, para mim, primeiramente. Ou então, eu tento colocar na tela aquilo que eu sonhei. Às vezes é uma mensagem, às vezes é uma figura, às vezes é só um ponto, mas essa basicamente foi praticamente o sonho todo. Eu estava numa cidade pequena e tinha muitos escombros e tinha uma rua que não estava muito destruída. E eu estava com a minha avó paterna, que ela faleceu já tem algum tempo, e a gente estava conversando. E ela me mostrava, e ela olhava para os lados, olhava para os lados, e assim como assustada, não com medo, mas assustada, como se estivesse vendo o movimento. E estava totalmente tranquilo a rua, onde nós estávamos passando. Então, eu perguntava para ela, o que está acontecendo? O que você está olhando? Ela falava assim, você não está vendo? Eu disse, não, eu não estou vendo. E ela dizia, como você não está vendo? Eu falei, eu não estou vendo, o que você está vendo que eu não estou vendo? Ela dizia, não é possível que você não está vendo. E eu, mais uma vez, perguntava o que ela disse, você não está vendo todos esses demônios te seguindo? Todos esses demônios atrás de você, muita sombra. Eles estão querendo pegar no seu cabelo, eles estão querendo agarrar você pelo braço, te puxar para trás. Você não está vendo? Eu falei, não, eu não consigo ver nada disso. Aí, ela falou assim, eles estão te seguindo tem muitas horas e eu estou olhando assustada, porque eles não chegam perto de você. Eles querem te agarrar, mas eles, alguma coisa para. Aí, nós continuamos andando e ela pegou e respirou aliviada, né? Deu aquele respiro aliviado, assim. E ela falou assim, agora estou entendendo tudo. Aí, o que você está entendendo? Porque eu não estou conseguindo ver o que você está vendo. E ela disse assim, eles não chegam perto de você. Na verdade, eles nem querem encostar perto de você. Eles estão seguindo os anjos. Aí, eu falei, que anjos? Ela falou assim, é porque tem um monte de anjo na sua frente que está abrindo caminho. Então, os demônios, eles não sabem o que vai acontecer com você. Eles não sabem a importância que você tem. Mas, o que chamou a atenção neles, de você, é porque você está seguindo os anjos. E eles estão seguindo os anjos que você está seguindo. Porque, se os anjos estão com essa proteção toda e abrindo o caminho para você passar, é porque alguma coisa você vai fazer. Então, os demônios estão seguindo os anjos que estão abrindo o caminho para você. E esse foi o meu sonho. E eu creio que, na época, eu estava começando, tanto que essa pintura bem antiga, não lembro bem a data, a mensagem que eu senti mais parecida, biblicamente, com o que eu sonhei, é em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 a 18, que foi a mensagem mais próxima daquilo que eu queria expressar, daquilo que eu vivi no sonho. E, na época, eu estava procurando saber por que tanta imagem na minha cabeça, por que tanta pintura, e aquilo me assustava, porque eu nunca pintei, nunca desenhei, nunca fiz nada disso na minha vida. Então, eu continuo seguindo os anjos, né? E não estou preocupada com nada, nenhum mal, nenhum demônio, nenhuma força negativa que esteja ao meu redor, porque eu continuo seguindo os anjos. Então, é isso, que eu queria deixar um bom dia, tchau pra vocês.